Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o Open Box do iPhone 14 Pro Max, 256 GB. É um aparelho muito bom, eu estou trocando de aparelho e eu resolvi pegar um aparelho melhor para poder me atender, beleza? Vamos lá então. Primeiro passo é esse momento que é de tirar esse aqui, ó. Então vamos lá, abrindo. Vou abrir a parte de baixo também. Pronto. Agora a melhor parte. Uau! Olha como ele é bonito, gente do céu. Preto lindo, maravilhoso. Olha aqui, pessoal. Que lindão. Nossa, dá até dó de tirar da caixa. Ó, pessoal. Vem esses papeizinhos aqui que a gente tirou de dentro dessa caixinha, né? Ó, o carregadorzinho. Olha que lindo. Muito lindo, ele é fosco, brilhante aqui. Agora vamos tirar essa película. Nossa, ele é muito bonito, gente. Vou colocar ele aqui em cima da caixinha para tirar a película com todo o cuidado do mundo. Vamos lá. Olha só, meu Deus, que lindo. Olha, gente, grandão. Vou ligar ele aqui. Para vocês verem. Olha que legal. Lindo, né? Ó. Hello. Olha que coisa linda essa tela, gente. Muito legal, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, né? É, ó, aqui o carregador que eu mostrei para vocês. Aqui tem todas as informações, o adesivinho. Tem aqui para poder colocar o chip. E eu vou colocar minhas informações aqui para poder começar a usar o telefone. E depois eu mostro mais algumas informações para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.